Vou ter a finalidade da reunião aqui. A quórum regimental, a número regimental, declara aberta a nona reunião extraordinária da Comissão de Redação da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte comando registrar presença, posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência... A reunião destina-se a discutir e votar por esse redação final, declaro suspensa a reunião por tempo indeterminado. A presidência no tempo do parágrafo primeiro, do artigo 162, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada, solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião destina-se a discutir e votar por esse redação final, está suspensa a reunião por tempo indeterminado. É porque o deputado... É porque o deputado... É porque o deputado... é porque o deputado...